Música Fala galerinha do barulho, bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E nesse vídeo nós vamos analisar a Inê Eu nunca ouvi essa cantora antes, vai ser a primeira vez Então o que eu puder estar falando aqui do comportamento vocal dela Em relação também aos elementos da música, dos instrumentos Da sonoridade, de tudo que está presente nessa canção Eu vou estar aqui fazendo meus comentários Para quem não sabe eu sou cantor de heavy metal Mas também sou muito instrumentista, sou produtor e sou compositor Então eu vou fazer análise em relação à performance dessa cantora, a Inê Eu peço desculpa se eu estiver pronunciando o nome dela de uma maneira equivocada Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei E compartilhe esse vídeo para ajudar no crescimento do nosso canal A mensagem foi passada e agora vamos analisar a Inê A mensagem foi passada e agora vamos analisar a Inê A mensagem foi passada e agora vamos analisar a Inê Impressionado, é uma sonoridade muito diferente Esse uso de instrumentos de sopro Realmente dá um diferencial na música Incrível Realmente eu estou muito surpreso, estou impressionado Olha, eu já gostei muito da forma do comportamento vocal da voz dela Porque ela é uma cantora que trabalha um pouco com a voz mista Mas ela tem muita dinâmica na voz, então ao mesmo tempo que ela está trabalhando com a voz mista Ela tira essa voz mista, esse peso da região do peito e projeta muito a região da máscara Fazendo transições muito rápidas Inclusive se utilizando em algumas passagens do uso do falsete Essa dinâmica é muito interessante O que demonstra, pelo menos na minha opinião, a primeira vez que eu estou ouvindo ela Que ela seja uma cantora na região alta da voz feminina Tendo uma soprano Cantores que não necessariamente seja soprano, seja uma mesa soprano Ou até para os homens, como barítono Não significa que eles não tenham agilidade na voz deles A questão é que cantores numa região muito alta Como uma soprano ou um tenor Eles têm uma voz muito mais leve Então a agilidade fica maior Mas isso é apenas uma questão de característica vocal Ela coloca uma voz mista Mas depois ela já projeta uma região de máscara Ela transmite a voz dela de uma maneira mais direta Em vez de ela ficar equilibrando em regiões diferentes Isso é muito legal Ela tem uma voz muito dinâmica Ela é muito habilidosa É uma voz muito ágil Nossa, que legal Que voz dinâmica que ela tem Uau É uma voz muito leve Ela é muito habilidosa Ela consegue trabalhar com muita facilidade Jogando a voz dela em regiões diferentes De uma maneira muito rápida E a sonoridade, a atmosfera dessa música Eu estou achando fantástico Eu realmente estou muito surpreso Esse uso de teclado Esse uso dos instrumentos de sopro É uma coisa que leva a canção para um outro patamar Eu vou ser ousado aqui Até em falar Que são elementos que de alguma maneira Inserem uma influência de uma música jazz Ou algo muito semelhante a isso Porque é muito interessante A gente vê que é uma batida muito energética É uma música que não quebra o ritmo É um ritmo muito direto, muito reto Eles trabalham em uma harmonia muito interessante Eu achei muito legal essa mistura de influências Olha a batida dessa bateria Que batida legal É uma batida muito diferente Muda um pouco a dinâmica da música Mas não deixa de perder a necessária da música Pelo ritmo que a música tem Nossa, que sensacional A música tem momento que a música Ela abaixa um pouco essa energia Que a música tem E é muito interessante a forma como Ela consegue trabalhar a dinâmica Junto com esse tempo que a música apresenta Esse comportamento que os instrumentos têm Então isso demonstra que ela está muito conectada Com a música que ela está interpretando É fantástico É uma incrível cantora Eu realmente estou muito feliz Eu sempre fico muito feliz com essa grande cantora O vibrato consistente Bem projetado Bem inserido De uma forma muito inteligente Não há exageros aqui No uso dos ornamentos vocais Perfeito Performance incrível E outra coisa que chama muito a minha atenção É o fato de que a música Não tem um elemento que seja a guitarra Não existe a guitarra aqui É baixo, instrumentos de sopro Piano e uma bateria Somente isso E isso faz com que fique mais forte Essa sensação que eu tenho De ter esse elemento jazz Junto dessa música Incrível Isso é muito bom Olha o tempo que dá A música Para esse solo de bateria Que legal Gente, olha Que incrível É um arranjo muito perfeito Dessa música E ela trabalha a voz dela De uma maneira Excelente Sensacional Que interpretação incrível Que música fantástica E a dicção dela E a dicção dela é muito boa Ela, apesar de, infelizmente Eu não entender o japonês Eu consigo perceber com muita clareza Como ela pronuncia as palavras Como ela pronuncia as palavras De uma maneira muito clara Ela, além de ser uma ótima cantora Além de ter uma voz muito ágil Ela ser muito habilidosa Ela conseguir trabalhar regiões diferentes De uma maneira muito rápida Ela pronuncia as palavras de uma maneira muito clara Perceptiva É nítido A gente vê a forma como a boca dela está trabalhando E como ela utiliza o ar A favor de estar trabalhando Em favor dela Para trabalhar Essa dicção Perfeita Sensacional Uau! 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 Que cantora Incrível Incrível É uma cantora fantástica Aime Eu peço desculpas aqui Se eu pronunciei o nome dela De uma maneira equivocada É a primeira vez que eu ouço ela E eu estou surpreendido E Aime Ela sabe Colocar Fazer o trabalho dela De uma maneira Que a voz dela trabalha Em favor da música Que ela está interpretando É uma canção muito diferente Eu confesso que Eu fiquei bem surpreso De ver a dinâmica Da bateria e do baixo Que trabalham juntos Para manter um ritmo Bem energético na música Mas também acrescentando O instrumento de sopro E o piano Mas Aime É uma grande cantora Ela realmente é fantástica Ela tem uma voz muito habilidosa Uma facilidade incrível De estar projetando a voz dela Em regiões diferentes É realmente uma cantora fantástica E se você gostou dessa análise Quer ver mais dessa incrível cantora japonesa Aqui no canal Se inscreva no nosso canal Ative a notificação Clique no gostei E compartilhe esse vídeo Para que a gente cresça E alcance mais pessoas Pode ficar à vontade Pode fazer sua sugestão Aqui nos comentários E eu particularmente Vou ficar muito feliz E sempre fico muito feliz De conhecer grandes talentos Como Aimee Mas de qualquer forma A gente fica por aqui Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo E a gente se vê Na próxima análise Então Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri